Vamos ver quantos spoilers vai dar, senhor lendário 6.781 Boa Boa, recuo pra trás, então não vai conseguir passar pela cidade sem me atacar Escudo de magia Escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado Defesa corpo a corpo mais 5, essência magia mais 12% Bom, então já que... Ah, pera aí Última sem defesa Agora que a maior dos guerreiros Azur morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou o Tyrion, ataca corpo a corpo mais 2 pro exército inteiro Lembra e recruta mais 1 para todas as unidades do exército Já que estamos em guerra e tem esses exércitos aqui que eu peguei Ah, tem uma cidade do Tyrion aqui em cima pra gente pegar Vem até aqui, que ainda é a mesma província Um jacarezinho Como é que eu vejo por que que minhas tropas estão tomando desgaste? Você pode colocar o mal em cima da caveira, mas acho que só dá pra ver no seu turno Não tenho certeza Pô, tomando mó desgaste aqui Aonde está? Em outdoor Deixa eu ver Acho que é corrupção do caos Nossa, eu te dou a bagaça e ainda... Ah, não Mas assim que você sair, para Confia Se você ficar acampando, acho que para Sim É que você tem que... Você tem que dar uma alfada aí ainda, né? Uhum Esse daqui... Pode tirar, não vou usar Aqui acho que dá pra pegar o mago Qual que vai ser o seu mago, meu querido Temos feras Feras não tem nenhum Deixa eu pegar feras É legal feras Pega esse daqui É Bogizar, o sapo Quando eles descobrem a subterrópole Eles tem que gastar dinheiro pra destruir ela, né? Sim É só gastar dinheiro e destruir? É Ah, então nem adianta eu fazer a ave amarela Mas a máquina é meio burrinha, como subterrópole, viu? Então... Dá pra tentar É que é 5 mil Agora dá pra colocar decreto Coloca... Põe crescimento Pra melhorar essa dev logo Óbvio, não fazer nada Crassia Não vai adiantar fazer muita coisa agora Você, eu já mexi O Ifrit, eu já mexi também Tá repondo Vou segurar a marinha burro com tudo que eu... Consegui aqui, né, velho? Dois full stacks De Norsk, né? Mas não tá muito forte, pelo que parece Não consigo ver se tem mamute É, mas o Trog tá ali Uhum Eu acho que é o Trog e o Aegil, né? Não É, o Leif É, o Leif É, pra derrubar o Trog aqui na guarnição A gente tem... Guerreiros Femirs de monte, né? Inclusive um deles é antigrande Talvez dê Não vai ser fácil Mas não caia, né? A campanha inteira tá... Mil desafios São várias dificuldades, né? A dificuldade do bot A dificuldade do... Do aliado A dificuldade de tudo Exato A bola de neve vai se formando Obrigado pelo exato, tá? Só pra deixar claro Esses meus aliados aí Que ficam trocando De comércio Com selvagens Só quero que você preste bastante atenção Nesse seu comércio aí de 2000 Que ele vai começar a cair daqui a pouco Que bom Daí quando começar a cair Eu falo Sei lá Que agora dá pra parar, né? Vou quebrar meu acordo com você depois Não pode Ah, o de comércio pode Você não faria isso? Ou faria? Talvez Caiu Estou sendo... Chantejado Esse aí é o mestre da corrupção, né? Isso aqui perto do Belacorna é nada O que é o caos perto do Brasil? Legal O ventilador se tem um morro Nossa, eu ainda não fiz uma tal de armaria, cara Acredito nisso Estou aqui curtindo o vocal dos elfos Enquanto você vai seu turno Boa Isso é um negócio legal também do mapa Um detalhe bacaninha Que passa desapercebido Dependendo da região que você está Toca a música da facção daquela região Tipo, eu estou no Vortex Então, isso que eu falei Vai do sul do Vortex E vai subindo Para você ver a diferença Não sei se você está conseguindo ver a diferença Estou aqui Estou aqui Por enquanto Estou com a música dos elfos Normal O que muda é tipo Se eu for para Sei lá Para o meio do Império O que muda é tipo Eu vou tentar com o Trot Pegar Grumburgo Será que eu aguento? Tem 15 só Tem 15 só ali O bom é que ele tem passo Para você E o cara roubou o passo de cima Seu ali, né O carro burgo Aham Dá para ir até a automática Muito monstro Pesa bastante na resolução automática O jogo não aguenta não Não perdi nada Ah, o problema Eu vou pilhar ele nível 3 Pelo menos Vou gastar tudo Minha comida Que ódio Mas tem que ter, né Não adianta, cara É o jeito Passa Não dá para abrir mão, velho Ele já começa Já vou fazer pasto Nível mais alto Beleza Já coloquei pasto E primeira Muralha O Caracas Vai fazer A armadilhazinha Do mal Vou pegar esse exército Lá de cima E vou começar a descer Com ele Este outro senhor Ficou pronto Vamos começar A descer Com Obis Foice Tô Tupando aqui As nossas unidades Vou colocar um de cada Exatamente O sacrifício dele Perder o dedo É para aumentar a corrupção Os deuses do caos Ficando felizes com isso Com o que? É que o Efrid está falando Do Lulinha Do nosso Brasel Que ele é um Escolhido do caos Também Perito Espalhar a corrupção Tá Usa um Ataca no próximo Turno Também Aqui dá para Colocar mais Uma muralhinha Mas esse império Dessa campanha Tá fraquinho demais Por que o meu Ludo da campanha Do caos Minha Não podia estar assim Porque você não tem Os scavens Que te ajudam Aqui toda hora Na minha Era cada turno Uma confunderação Beleza Consegui fazer tudo Você pode Porque falta um Rato naquele exército Falta porque Eu vou Tirar ele do tanque Você pode Comprar Carroburgo Por aquela moeda Também Se você quiser Atacar os vampiros Interessante Quanto mais Eles melhoram a cidade Mais caro vai ficar Um de nótulos Se não Quero pacto Com aquela moedinha Ali dá para Comprar cidades Dá Você viu Tem de nada Eu vou ali Ah não Deixa quieto Ah é porque ele pegou A minha emboscada É Ó os norscanos Querem falar comigo Querem acessar as tropas Recusar Ó recusei Você viu Recusei Eles vieram me atacar Só cercar a cidade Você viu que Eu sou Eu sou muito bom Aliado É Estou aqui com dois Estou aqui com dois Obrigado Batalha É o zoom Está sendo atacado E pior que ele está Em marcha Onde que ele está O que tem no exército dele Ratatralhadoras Não do Do cara Hum Eu não posso recuar Ah então salve Vambora Sim Tem tiro pra caramba Pra dar Eu vou colocar Umas ameaças Vindo de baixo Eles não tem Vou deixar Seis ameaças Vindas de baixo Caramba Está tão forte Assim os caras Cara Está dando O equilíbrio Não está muito bom Não Ah equilíbrio É uma mentira Então vai batalha Vamos lá Azul Pô Mão piada Esse gesto aí Nem precisa De ameaça O que que eu O que que eu Entrego pra você Aí Zang Deixa o Zogro Comigo Fica brincando De atirar Putz Pior que o único High ground Que eu vi Que é meio Bom Esse do meio Aqui mesmo Aqui ó Não pode ser Então Eu estava pensando Aí mesmo Vamos aqui Deixa eu passar Pra você Os ogros Quer pegar O líder Também O zoom Não Deixa aí Vamos colocar Aqui as coisas Se quiser Se quiser passar Mais uma coisa Pode passar Não Acho que não precisa Eu vou ficar Eu vou ficar com os ogros Escondidos no matinho Oi Vou ficar com os ogros Escondidos no mato Esperando eles passarem Sim Vamos deixar Vamos deixar os catapultos Eu não sei Por onde é que eles vão vir Provavelmente Eles vão vir Mais no centro E assim Tá bom As ratacralhadoras Vão ficar logo Em cima Aqui Pra dar tiro Os globardeiros Na verdade Os globardeiros Podem ficar atrás Pode Eles são os que têm Um alcance menor Eu acho Você pode deixar Na linha de frente Aí eles atiram Quem chegar na frente Primeiro A ratacralhadora Acho que ela é a Que tem maior Aí você pode Botar as nossas chamas No meio E elas atrás Usar as nossas chamas No meio É porque eles conseguem Fazer um tiro Meio que arco Por cima Então eles não precisam Ficar na frente A ratacralhadora No entanto Acho que Ela Você vai ter que deixar Na lateral Pra poder acertar direito Se bem que ela está Na handground Eu acho que ela consegue Antes que ela chegar Vou deixar um outro ladinho Aqui Eu não sei pra onde é Que eles vão vir Também Tem o zoom Lá na frente Beleza Vou iniciar Agora Tá Eles estão Bem Bem Longe Né Uhum Cavaleiros da luz Eterna Brilho Segante Os cavaleiros Jedi Dá pra colocar Aqui umas Ratatralhadoras Aqui do lado Também Equilíbrio é uma mentira Thanos vem do Zang Falando isso Carinha de triste Mas é verdade Boa Vou acelerar Um pouco Aqui Uhum Essa daqui Só que tá Um pouquinho Pertinho Ah lembrando Tira o modo Os caras Mostra os caras Mas vão correr Assim que os caras Chegam perto De quem? De todo mundo Aí Uhum Já tá E os cavaleiros Deixa eu ver os cavaleiros Cara Não sei Sei que os Batedores São rápido Pra caceta Ah Eles são chatinhos Os besteira É bom Também Onde é que estão os cavaleiros? Eles estão escondidos Nesse mato Daqui Eles estavam andando aqui Tá Eu vou fazer um pouco de Eu tô com quatro ameaças Eu coloco elas aonde? Uhum Espera um pouquinho Ah agora eles apareceu Eu pausei Pra você ver Aqui lá no canto esquerdo Eu vou cair em cima deles Esses caras aqui Parecem que Machucam um pouco Eu vou cair em cima deles agora Pode ir Despausar Essas catapultas Dão muito dano Herói vindo na direita Escondido no mato Tá Se eu fosse só o herói Até ia né Mas são os A cavalaria também A cavalaria já tá comigo Não Tem uma cavalaria aqui Na esquerda também A night project Só se atira nela Agora é fogo neles Vamo lá globardeiros Faça seu show Metralhadora no herói Vambora Cara, esse artifact não deu alcance Na metralhadora Ela tá muito colada Não lança chamas agora Sim É, eu não vou conseguir atirar Pegaram uns lombardeiros Me invoca seus ratos Agora aí Que você não invocou ainda Pra segurar os heróis Que já chegaram Na sua linha de frente Tô indo aí com os ogros Cavalaria tá machucada Mas não correu de vez Os lança chamas Não atiraram ainda É, quando tiver muita gente Aglomerada assim Eles não vão atirar Em quem tá perto Pra não dar fogo amigo Aí você tem que começar A andar eles É um exército Que envolve muito Rotação Ah, não entendi É, mas eles não Aguentam, cara É, mas eles não aguentam, cara É, mas eles não aguentam Até muito tiro É o teu piqueiro na esquerda Hino ali ó Olha o piqueiro na esquerda othe욕 O que sobrou da cavalaria Olha a cavalaria de novo Essa lutinha É, mas não vai É, mas não vai Cid Com a política Não tem mais ameaça. Boa! Esse piqueiro aqui da esquerda não posso bater não. Saindo correndo. Não tem mais ameaça. O problema são os heróis deles. Você tem magia também do Zoom que você não usou ainda. Nossa, é verdade. É verdade. Um monstro com respiração de propana seria muito bom na transpiração desse exército aqui. Tirar a resistência de fogo dos caras. Já que você tem essas chamas. É um combo interessante. Tá, o problema tá sendo os heróis deles aqui atrás. Só foca batendo no resto dos batedores e arqueiros que eles vão correr de liderantes. Tem dois inquisidores lá atrás, lá, atirando de longe. Isso aí você consegue atirar. É, eles estão levando catapultada já. É, eles estão levando catapultada já. Eu acho que eu não tenho capacidade ainda de micro pra isso. É, é só treinar. uma coisa que eu sofro muito pra jogar é em relação à linha de tiro. Em relação à linha de tiro. Eu sempre tenho dificuldade, cara. Deixa as . Atirando. Os heróis e Suza catapotando os heróis. Cataponto em herói não dá muito dano. O Zull também consegue bater nesses capitão do império. Esse mestre bruxo é bem resistente. Ele está batendo no general do império ali. Os heróis e Suza catapotando os heróis. Nós estamos destruídos! Poderia ter sido o melhor, né? Tá bom, pelo menos não perderam o exército. Eu tenho que pegar muito mais experiência de micro nesse exército aqui. Meu pai está assistindo o Chucky de 2019. Já disse para ele que o filme é terrível. Qual que é esse? Segundo o Chucky tem Wi-Fi? Ele começa a invadir a geladeira da casa e o caramba. É o quê? É, o Chucky mais recente deu um atualizado nele. Ele tem até Wi-Fi agora. Olha! É, não vou alcançar esse herói. Não vou alcançar nada, né? Ele estava preso nem sei como que saiu. Mas o Inquisidor lá atrás eu alcancei. Acertei. Você acredita que eu dei um prediction nas minhas próprias tropas? Como é que eu estou tentando matar o Inquisidor ali? Talvez eu alcance o outro. Eu vou tentar matar um besteira aqui. Cuidado que vocês lançam a chama aí no Inquisidor, hein meu? Estou com o Zogru lá. Lançar chama onde? É, então. Aqui, ó. Tem um cadáver nas cinzas ali. Do Zogru. Ok. Desculpa. Não perdoa. Peço perdão para o Ogro que está nas cinzas do chão chamuscada ali, ó. Qual o predict? Tá, esse aqui morreu. Não consegui alcançar o outro. Então vamos virar esses besteiros aqui. É, eu não assisti esse não, Ifrit. Mas eu adoro filme de terror ruim, mano. Eu assisto só para me divertir, para dar risada mesmo, mano. Assiste filme de terror para se assustar é muito difícil, velho. Ficar aqueles jumpscares. É. Primeiro que a pessoa que assiste para se assustar, ela se assusta porque ela tem medo da parada. E aí eu acho que ela não aproveita o filme, porque ela tem medo de assistir, tá ligado? Exato, por isso que eu nem assisto. Então, quando você perde o medo e assiste só para se divertir e falar, uh, sustinho, tá ligado? Aí é outra coisa, velho. Quando eu era pequeno eu não tinha coragem de nem ver esses bichos, velho. Eu tenho ainda. Eu lembro que na época que eu tinha ainda esse medo do caramba, eu fui no Play Center que tinha aqui em São Paulo, que era um parque de diversão. Aí tinha aquele castelo dos horrores, né? Que era basicamente um, não um labirinto, que era basicamente um bagulho linear. E aí tinha um monte de monstros de filme que se esbarraram no caminho, né? E aí na época eu tinha a minha namorada lá, aí eu fui, ela queria ir aí, eu falei, vou ter que ir, né, para pagar de machão. Aí eu fui no bagulho, aí entramos na primeira sala, tinha lá uma TV, né? Eu não assisti o filme, mas eu não conhecia basicamente como é que eles eram. Aí tinha lá a TV, aí a TV começou a chamuscar e apareceu o posto. Eu falei, pô, Samara, né, óbvio. Aí eu estou lá prestando atenção na TV, adivinha atrás de quem que a Samara apareceu? De mim! Automaticamente eu corri, como se não fosse amanhã, larguei todo mundo para trás. Acontece. Ação! Exército de Shrek que está indo para onde? Que está indo para as províncias ali de cima do Tyrion. Vai ligar e tudo mais? É. Bugzard Frog. Não fui eu que dei o nome, já tava. Ai, vamos por uma batalha difícil aqui agora. Já viria um soco de uma pessoa que te vem assustado. Cara, mas esses negócios de você se assustar e o reflexo, ia ter porrada mesmo. Soteador, soteador, soteador. Nossa, tá muito fraco esse exército comparado a outra vez que eles atacaram, velho. Não é possível que a gente perca pra isso. É só matar outro golpe que a gente ganha, velho. Vamo lá, Helren. Batalha é difícil aí. Até agora tá tudo bem fácil. Ah, mas é difícil contra os meus aliados, né, cara? Quer dizer... Não, pera. Ah lá. O cara não tem nem vergonha de falar um negócio desse pra mim, velho. É tudo mil maravilhas. Quer um desses quatro exércitos aí? É, a gente vai ter que esperar vir os reforços aqui. Boa. Te dei um solteador enquanto isso. Legal. Eu sou um solteadorzão que tô correndo aqui, ó. Deve te dar esse aqui que você gosta. Então cuidado com os cachorros deles, velho. Cara, é briga de cachorro? Tem bastante cachorro lá, velho. Ih, eu tô vendo. Pô, tem uns cara meio rapidinho aqui deles, solteadores montados. Mas os cachorros deles são de gelo. Sim, os deles é um pouquinho mais forte que o nosso. Tem medo de cachorro de gelo. Não, não tem há bruxa. Peloification, a gente vai se desfilar. Eu vou te dar essa hora. Ah, um desse aqui também que tem dois dele. Pronto. Bastante monstro aí, hein? Os deles não tem quase nenhum solteador lá que é anti-grande. Só o trogue. Então é só ir pra cima e bater, velho. Então eu vou pra cima do trogue! O Teos! Cara, essa batalha vai ser muito da hora. Esses bichos contra esses bichos e tal. Caçadores de monstros contra monstros. Ap 22 apresenta, Deus o ar! Quem eu vá derradar eles? Entendi. Agora até APRESenta. Eu to oIS! Se você quer Halter, zwire! Eles vão embora! Eu vou chamar de Salem! Oh, meu Deus ele é! O que é isso? O que é isso? O Caos Marauders! Repetir! Arreste, pessoal! Agora, Guma! Rai! Tawusra! Sorte-lhes! Caos, caos! 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 Sorte-lhes! Quibzak! Rai! Urk! Rai! Rai! Você vai matar os cachorros... Está bem! Fugir! Rai! Esse cara sabe usar uma caveira... Não vou mentir! Caos, morre! Esta é a espada! Eu venho aqui! Ele tem um... Olha o Trog ali. É, o Trog vai vir e fugir tudo daqui a pouco. Já tá ali já. Tá aqui no meio? Tá aqui ó. Não pode crer. Manda se os monstros tá parados aí pra cima dos fatadores. Ah, eu tô mandando. Tentando mandar meus anti-grandes pra cima do Trog. Fib! Will! Quintzach! Hales Marauders! Charge! Criado! Criado! Soviético! Criado! Máguas já tiraram? Z пятas! Tragas! 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 Ai como é que ele tem uma magia agora? Né? Agora ele tá correndo Pega, 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 pega O mago de iris de fogo também correu por enquanto Vocês podem perseguir ele lá Se ele voltar, dá essa porrada O cachorrinho tá levando um pau ali Vai circundando com alguns monstros se tiver algum aí que tá muito aglomerado Tiramos de novo no pink Pior que aquilo não tem mesmo Eu tô fugindo com os cachorros porque os caras vieram com a cavalaria neles Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! O olho abriu! Vem lá! Vem lá! Vem lá! O demônio está meu! Com a espécie e a espécie! Vem lá! 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 O que é isso? É um ataque! É um ataque! Esqueça a todos! Não deixe de ir! Vamos! Vem! Não vai fugir! Vem! Tudo vai fugir! Não vai fugir! Nada como um sanduíche de monstros, não ajuda. Como diria um famoso vídeo na internet de um canadense que viu dois ursos na sua casa. Get the fuck off my property! O cara não fez isso. Fez, velho. E os ursos saiu correndo, velho. Langshade! Coz, velho! Tem gente que não bate muito bem na cabeça, velho. Mas sabe o que fazer contra um urso? É melhor gritar. Todo mundo é um russo chapado de vodka pra sair dançou com o urso. Bota eles! Quente, Doc! Diga! Descobre! Sério, cara? É, transforma as aranhas tipo umas bolinhas Tu é? Destrua-se! Para a Rússia Perceba-se! Desculpa-se! Vem ao seu lado! Vem ao eles! Não era isso que você queria ver? A zona? Você não tem mestre ofedores montados ali em cima? Acabou a munição, eles vão ter que se matar em cima dos monstros, eles não dão conta não Mata esse mago ai por favor que você está perseguindo Ae, você é fora Isso ai, porra russa Tô dizendo que classe gostosa é o engenheiro, não tá se matando com ela igual você fazia com ferronete não Matheus? Porque o ferronete ia deixar ele explodir toda hora O cara se estudia no Vermintide? É Não aquece? Caraca, como assim? A minigun que não aquece Não sobreviveu muita gente, mas valeu a pena Agora o exército do Ifrit tem que finalizar quando ele chegar mais perto A primeira batalha desse senhor aqui eu diria que ele foi muito bem Vantagem exército de monstros também, perseguição Normalmente a gente alcança tudo que tem de fantasia Eles são rápidos né Pode não matar tudo, mas que vai dando uns cutucos vai né? É, machucou pra caramba Aquele mago que se perseguiu morreu né? Não vi Acho que morreu, ele sumiu A caveirinha dele fez uma estraga absurda É É, foi uma batalha difícil essa hein? Foi Dois full stack de Norsk ainda Felizmente os caras só tinham mais quantidade do que qualidade É Se tivesse um monte de armas grandes ali É A primeira vez que eles atacaram ali com a Bretonha minha Eles vieram com dois full stack de campeão solteador E mamute o caramba Isso é verdade Aqui eles não vieram com nenhum mamute Escolheram uma cidade ruim pra recrutar Olha um cara perdido aqui no meio do campo Só tem dois bicho Tá vendo esse cara aqui? Esse cara tá perdido na vida Eles não usam dinheiro né? O Norsk eu uso A economia deles é bem parecida com a minha Conseguição não dá muito dinheiro É Mais focada em Saque, pilhagem Reduzir a manutenção do exército É daí que eles tiram o dinheiro deles Entendi E espólio também Nossa, você perdeu a unidade hein? Perdi Mas se eles atacarem eles perdem de novo Talvez dentro dessa rebelião de vampiro que tá ali em cima vai matar os dois Talvez Caçador de Trolls Uma anomalia entre sua espécie e Trollg é epítome da sagacidade Ele não ficará caído por muito tempo Derrotou o Trollg Bônus contra a grandeza mais 15 Força da arma mais 3% Ok Eles vão ser terminados Então o Ifrit a gente traz pra cá Descendo aqui né? Que a gente tem que ir ali e terminar de matar eles Se eu alcançasse em marcha eu mataria agora Sem dúvida Eu espero que eu venha em marcha Não vou venha em marcha Sem dúvida Você é um pretende Mas eu acho que tem 9 Que a guarnição tá pequena Mas mesmo assim acho que eles perdem Destrução para tudo Não vou venha em marcha Eu acho que temиях que vão Enquiva float He 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 Pegou rebuscava ainda Boa Certo Agora acho que eles não atacam mais Nunca parar E agora acho que eles não atacam mais Nunca parar Pela mal à minha alha Zé Há Eu tenho que ver esse vídeo Certo Se eu acesco É um homem do que a gente vai vir. É um homem do que a gente vai vir. Vá vir. É um homem do que eu vou vir. Meu Deus do que eu vou vir. Um homem gritando com... Com os... Com os... Com os... Ah, algum me diz que é esse. Hahahaha. Que que é isso, cara? O cara abre... O cara simplesmente abre o bagulho... Eberra com o bicho, mano. É errado não tá. Caramba, velho. Mandei até no chat aí. O cara tá full pistola com as usuras, cara. É bom demais, cara. É bom demais, cara. Porra, cara, pistola. Você não pegou a espada de cane pra mim, né? A Larry, pelo amor de Deus, velho. Uma função, velho. Agora só por estar aí você já pega? Não, só os elfos que conseguem tirar a espada de cane do santuário. Que é do deus deles. O pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que quando o líder descarrega uma rajada de luz arcana. Ah, esse aqui acho que é interessante. Vou colocar esse daqui. Cadê? Rajadas. Não faz sentido, Matheus. Não faz sentido, Matheus. Porque o cane é deus elfo, mano. Por que que outras facções vão conseguir tirar a espada? Não faz sentido que outra facção conseguir tirar a espada. Não faz sentido, Matheus. Hum, eu posso pegar a carruagem aqui. Hum, garotinho. Agora sim vai ter como perseguir esses elfos. Eu vou pegar mais ainda porque eu ia trocar todos os salteadores por cavalaria. Ok, fica assim. Bela Corr já te mexi, próximo turno a gente ataca. Eifrit já foi mexido. Eu vou até deixar você em marcha, Eifrit. Acho que não tem nada pra te ameaçar aqui. Então a gente aproveita pra andar até mais longe. Ah, aqui você já mexi. Você também. Você também. Construção. Em Albion eu não vou melhorar pro level 5, porque não precisa. Hum... Acho que é isso. Ah não, aqui dá pra colocar uma guarnição. Melhorar o porto também. Aumenta um pouquinho da minha renda. Tira esse daqui, não precisa. Só pra gente ganhar dinheiro e melhora o porto. Vai lá. Boa. E aí Goto, que sumidão. Agora é o Tire. Agora é o Tire. Agora é o Tire. 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 Eu vou te dar os ogros roedores. Vou ficar aqui tomando tiro de touro. E com as ratatralhadoras faz o que? Quando eu quebrar a muralha, fazer dois rombos vai ser bom. Você faz um no meio primeiro, que não vai conseguir colocar aquele em cima direito. Depois você quebra esse e vai ter dois rombos. Vai desabilitar essa torre aqui. E a gente consegue entrar pra cá e atirar quem tiver aqui. Tá. Então eu deixo todo mundo atrás. Vai ter caído da catapulta, exato. Tá. Então eu vou iniciar a batalha. No meio é uma cidade de triplex. Pronto. 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 Eu deixei a unidade lá? Deixou muita unidade lá. Bom, vai trazendo pra cá e vai destruindo aqui por enquanto. Pronto. Nossa, só 28% já. Mas abrir não é ruim pra mim? Não. Mas eu jurava que eu tinha puxado todo mundo pra cá. A parte boa que tá todo mundo do outro lado é que você vai conseguir entrar com as unidades antes de... De eles trazer todo mundo pra cá. Pode deixar elas perto da muralha já, inclusive. Não tem torre, não tem arqueiro. Não tem torre, não tem arqueiro. Mas... Vou colocar quadriplex só pra não ficar parecido, tá? Uma do lado também? Nem precisa porque não tem ninguém aqui. Pode focar nas unidades que estão na muralha. Pode focar nas unidades que estão na muralha. Entra aí com essa equipa armada agora. Todo mundo. E vira pra onde tem as unidades. Tem um herói deles, hein? Só tá tentando deixar o batedor deles em choque aqui. Vai virar em mim agora. Vai atacar deles de novo. Nossa, que atapos já tão puxando lá do outro lado da muralha. Acho que tá vindo uns piqueiros ali, ó. A gente já vira... Traz o zoom aí também pra soltar magia. Um zoom já está vindo. Eu posso parar um pouco esse avanço deles com... Com esse predict na meia da fuça deles? O general deles tá quase morto. Não esquece de tirar a mosca da musca, hein? Vou usar uma ratalhada pra parar esses caras aqui. Vai lá. Eu tô aqui com os ogro, mas acho que você mata eles antes... Deu pra precisar ser usado. Vamos precisar! Espere! Vamos! Deixa o zoom lá no meio brigando louco também... Não vai sair, não vai sair. Você atira. Para o interrogante! Atenção! 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 Zé Jacaré arremessa a poste, o nome do personagem do pica-pau O que ele fala voodoo é para a Jakku, na verdade é o pica-pau que fala isso A galera está atirando ai, mas tem uns na frente do outro ainda Estou tentando ajustar Deixa os lança-chamas mais na frente, os globardeiros atrás Está chegando bala, é isso que importa Bala, magia, catapulta e você quebra eles Viu? Não era trollagem, eu ia falar para você quebrar a muralha Quinto Vou colocar visão aqui para vocês imaginarem como um Imperial Show de bala Certo! Tem um cara aqui que não está por causa dessas nossas chamas... Nossa cara... Rehorin se apaixonando pelo exército de ratatralhadoras... Sim velho... Olha isso... É ridículo... O cara correndo levando cola... Mete umas chamas mais perto aqui não... Os caras acertam por cima... É que eu tive que colocar uns para cá porque ele não estava atirando... Você pode colocar a cara da puta para acertar a galera que está lá no meio também... Acho que eles conseguem se andar um pouquinho para frente... Estamos tomando flecha... Estou tacando o bagulho neles aqui já... Vai movimentando a equipa armada... Uma da cover para a outra... É igual jogar Call of Duty... Atira... Mata... Avança... Cover... Muita informação para mim... Mexe uma só... Nem que seja uma só... Tá bom... Só para pegar o câncer... Enquanto uma atira você mexe a outra... Vai mais ou menos por aí a ideia... Eu só não vou aí com os ogres porque eu estou com 5 unidades em cada um... Não... Beleza... Eu sei que você não quer ajudar mesmo... Ah... Eu não quero... Pra quê? Vou tomar bala aí... Se tivesse um ogro de armadura aqui eu me jogava... Me jogava... Melhor né... Cara... Os globars deles podem subir na muralha velho... Pode? Pode... Ah... Então é top... Com escada ainda... Tem mod que deixa a atraturadora subir em muralha... Mas eu não coloquei... Esqueci... Se quiser eu coloco depois... Não... Só que ela sobe e fazente pose né... Porque não tem animação para duas unidades subir ao mesmo tempo... Atira a atraturadora... Carpeca de Minas... Que 킁... Eu vou... Mandar elas atacarem... Senão elas iria demorar um ano... Você pode mandar umas por aqui também... Pegar as cavalarias deles... Carpeca de Minas... Carpeca de Minas... Eita... Que tiro... Tem um larbadeiro vindo ali, cuidado Os seus globais estão ainda perto da muralha Coloca os globais que você colocou na muralha um pouquinho mais pra esquerda, pra eles pegarem os larbadeiros por trás Hum, sim É, já correram, mas tudo bem Porque o globais na lateral dá um dano desgraçado, vocês já sabem Sim, sim Fala pro Heuryn fazendo o exército de 4 atrapalhadoras, 2 snipers, 2 lanza-chamas, 3 morteiros, 4 canhão dimensional, 4 praga de pistola de escudo e 1 senhor bruxo É, já é praticamente o dos 1, só não tem o sniper E praga de pistola nem precisa Eu vou pegar essas catapultas e atacar aqui No meio? Não Tá rolando uma briga de projétil ali, pelo menos você usa essa chama aqui, acertar esse cara aqui Pois é É, você que gosta dos ratatagradores e dos ratos, Elrin, recomenda-se fazer um dia a campanha do Iktigarra Por quê? Porque o Iktigarra tem uma mecânica especial dele que é o laboratório de pedra dimensional que ele buffa essas equipes armadas de taça-chamas, globardeiros E com esse peto atrapalhou! Valeu Cegat touch da cola de cação! Se você quiser recibir É, você pode ouvir que apa, bem. Ele vai me aguentar o mesmo instance Vai me ajudando o Sikhist Ele vai me aguentando a någonting control da ébels Vou desc Thai LAURA Ela pode baterветa naه Os caras tão passando aqui Nossa, eu vou encerrar Porque Vou tomar mais prender fire Do que qualquer outra coisa Se pegar um campo aberto que não tenha muita árvore Você limpa Qualquer full stack Que vem a pressão de você Tomando cuidado com os flancos sempre Sim, sim Tem um regimento renomado de globardeiros Você pode pegar aí também Fazer o que? Tem um regimento renomado de globardeiros Ah, eu tenho um monte de regimento renomado que eu não tô pegando Talvez, que eu acho que tem um de globardeiros Você pode colocar nesse exército aí É um roxinho Só um negócio de ordem pública Que vai bugar Eu cliquei no troca e ele falou Eu não sou estúpido Fosse infernal Ah, eu tenho dinheiro pra fazer isso daqui Eu quero fazer esse obelisco Esse obelisco aqui Que me dá mais renda e alíquota de botar Mais 3% pra toda facção Ah, eu tinha deixado aqui por último, né? Agora eu posso deixar você aqui Vamos correr pra baixo O próximo que eu vou atacar vai ser esses caras aqui de baixo Esse tal de... Não é meu engenheiro Tem um voo que o Marla tem que se atacar, né? Acho que nesse turno Embaixo de Otchdorf Ou você já mexeu ele? Ah, eu não mexi, cara Tá, o Trot já veio pra cá Nossa, eu tenho o Trot ainda pra atacar também É, o Camper Bad Ele tá abandonado praticamente É, o Camper Bad Automática Um arqueiro de Hobbits Huffling Rangers Beleza, peguei aqui mais uma Uma cidadezinha Com esse, o Caracas Eu vou recuar com ele Tá, o Osso aqui Na verdade eu vou tentar de novo, cara Mais uma vez Vou tentar fazer uma emboscada Daí no próximo turno Se não der certo essa emboscada Eu vou ir com ele pra Grumburg Aqui Ah, ataca o Volcan Já dá pra atacar? Tá, tá cheio de monstro aí Confia e vai Será, velho Eu acho que essa cidade Compensa você Talvez Devastar Ou se você Deixar pra mim Também Porque Você não tem a cidade Principal da província Que ficou comigo E aí a rebelião Pode sair de qualquer um Dos vovodos pequenos Se você pegar duas O Grumburg Eu sei que você quer manter Porque tem um pasto Então acho melhor Você focar só nele É, mais ou menos Aqui Eles tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nove heróis Caramba, tudo isso Mas você tem Mas você tem Eu não consigo ver Mas eu vi que você tinha seis abominações E um monte de ogro Sim Então, tranquilo Salve e vamos Colocar umas ameaças É porque aí tem a O marco da taverna do Do Vermintide O primeiro Vermintide Se passa aí em E aí tem o anão Tem o capitão Tem o inquisidor O mago de fogo E o elfo Obviamente Mas não é meu, hein É do meu amigo Isso É do meu amigo real Tá O que que eu te dou Ahn O que você quiser, velho Vou te dar, então Dois desse Opa Dois desse Dois desse E Ahn O Horda Ninhada Meio Dê Pior que aqui é só ir pro portão Antes de ir pro portão É, vou quebrar o outro Acho que tem dois só Ahn Porque não tem muito O que fazer, né Na real Não Você pode mandar os Escalar na muralha Pra destrair o arqueiro dele Se quiser E jogar magia Pra ajudar, mas Nem vi isso O que você quiser É mago É mago? Hã? Ah, é Mestre Brugge Então é isso É Nossa, mas ele tem um monte De coisa Espada Caça inimigos Ah, é ele que eu coloquei o A bota Ah não Ele já tinha uma bota Eu acho Você colocou pro Gorett A bota Uhum Há, te lhe engano Só deixa Ajustar aqui Os caves escravos meus Tem Ingrid Vanguard Perfeito, né Vou iniciar, tá? Bele Tem uns pingardeiros Aqui do meu lado Mas Vambora Zigzag Não existe Zigzag Para os Grandes Esqueles Cravos Ah, é Mas Para o Hordaniá Exige Tuts 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 Já era E novo De novo De novo Oh 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 Ai Cover Uh Tomou Uma Caveira Amei Fico feliz Porque se fosse a Siena Do Morde Ela tem muita magia de fogo Então felizmente não é ela Eita porra Ah que legal Eles colocaram montantes do meu lado Para defender o portão Se fosse a larbadeira Ficaria chateada É Colocaram a larbadeira Aqui A larbadeira Está na parte de cima Vadiu Partiu Mais uma bala de fogo Mais uma bala de fogo Vem cá Capetão do Império Vem cá Capetão do Império É Vou fazer isso aqui Olha Vê se consigo andar eles Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô tentando usar tudo aqui que eu tenho, os caras tão correndo aqui uns outros meus hein. Eu acho que tá chegando uma surpresinha aí atrás deles. Boa, ordem linhada. Não só eles. Recua esses Ogres aí que tá com pouca vida pra você não perder eles. Chega em. Toma muito cuidado quando você for recuar uma unidade assim, porque se tivesse um arqueiro dele parado ali elas ia morrer. Hum, boa. Tipo, quando você tiver aqui dentro já recua tipo pra cá, ó. Onde tá as atratalhadoras. Não sei se esconde elas num cantinho. Tô tentando pegar o mago ali, mas tá difícil. Vem cá, mago. Pega, 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 pega. Nhau. O que é isso? 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 O cara tá trancando todo mundo ali Mas cada vez que eu olho pra essa combinação do fosso fernal eu noto que ela é mais bizarra do que eu imaginava Ela é mais o que? A mais bizarra do que eu imaginava Acabei de prestar atenção aqui na perninha dela que não é bem uma perna é um braço Ai que agonia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabei Acabei A rota pegadora você tem que saber muito certinho onde colocar É difícil achar o... Mas quando acha Estrala tudo Quando acha esse lugar Não entendi Quando você consegue achar esse lugar Ela quebra tudo que tá lá Sim Só acelera aí que tem uns filhos de sigma inabalável aqui pra matar Tá 4 3 Onde? Ali na minha mesma bobinação Um só Acabou Boa Senão não dá vitória Tá eu vou ocupar ele e passar pra você né Você que sabe Você é devastado também É melhor ocupar já Já passo pra você Feito já Amorilha da Fúria Um monte de coisa Tirar ele daqui Diplomacia Cadê os cara do Doom aqui? Hã? Um monte de coisa Para quebra? Caramba Uh... Péssica Turma Um monte de coisa E pra fazer Tinta Uma... ретola Um monte de coisa Eu tinha clicado ali no negocinho errado ali, rapidinho. Uberstrike. Beleza. Melhor foi o grito de um rato morrendo quando sempre passou a cidade. Agora, aqui para a direita foi tudo meio que tomado já deles, né, desses caras. A Imperat está com duas cidades. E uma está em cerco. Eles vão se comunicar. Eles vão se comunicar. Limícrafes. Mas na cidade do táxi velho, o Uber é muito maior que o táxi. Boa. Mandar fazer feiticeiro aqui. Pontos de habilidade para gastar aqui. Deveria ter uma build que você montasse e ele fosse te poupando todos os teus personagens mais ou menos do mesmo segmento dele, né? Automático. É, esse é um pouquinho difícil de fazer, eu acho. Tá, o Caracas é o cara que tem, tá cheio de monstros, né? É. E aqui deles, monstros quentes, retratador aqui para a armada. Muito legal ver o Belacor agachadinho, emboscando. Tô tentando... Reserva, magia, ruínas, esquartejadora. Pra ser bom. O senhor não se moveu. Derrotar o Império tá muito fácil. Tô até estranhando aí, Frit. Tá, como é que eu faço pra tentar comprar o negócio de Carroburgo? Vai lá na moedinha, mesma coisa. Aí você vai no Purchase, vai procurar a facção A Legião da Cova, que é quem tá com a cidade. Aí você vai aparecer lá Carroburgo. Aí embaixo vai aparecer o preço que tem que pagar pra eles. É caro. 5 milhas. É, e a tendência é subir a cada vez que eles melhoram a cidade. Cara, mas eles não tão fortes. Eles têm duas cidades só. Ah, então você não entra em guerra por comprar não, porque nem esquenta. Não entendi. Você não entra em guerra por comprar a cidade deles, não. Mas eu tô pensando em atacar eles. Ah, aí você que sabe. Tem um exército perto ali. Ah, eu tô descendo com ele. Esse tem aliado? Como é que tá na tipo de vacina? Tem nada. Eu tô em guerra com o Raiklin. Então, quando a brasa. Só não quero ficar levando muito dano à toa de desgaste no próximo turno. Eu acho que dali eu já alcanço. Esse desgaste é território de corrupção vampírica. E é isso aí. Depois de 200 horas, eu passei o jogo. O cara até cansou. Nossa, cara. Eu não sei o que vai que você aguenta. Aguenta tipo eu jogando lerdo, porque eu tenho que rever várias coisas. 200 vezes a mesma coisa. É, eu não ligo não mesmo. Jogo de estratégia não se apressa a ninguém, velho. É tipo jogar xadrez e você fica falando pro componente. Vai! Vai! Vamos! Ali, ó. Fecha ali. Vai! Atividade de herói inimigo. Atacar em unidades com sucesso. Oh, Rafa. Saudades. Saudades do sucesso. E é o mesmo cara que matou Rafa, se pá. Transgressor estrangeiro. Signam dos Kuran. Apareceu um outro exército de Norsk. Eu ia vindo saquear minhas terras aqui. Muitos transgressores estrangeiros nas minhas terras. E não estou gostando. Tá foda. E não estou gostando. Esse monselon vai ser complicado, velho. Ele é um problema muito longe ainda da gente chegar nele. Muita facção. Vou bater ainda. Pelo menos eu tenho que bater em Norsk inteiro antes de pensar em declarar a game mais alguém. E no vórtice, né? Que eu já estou lá. Vórtice? Devoura as mãos. Devoura as mãos. Esse exército de Belacor, cara, é impossível, velho. Calma que ele vai ficar mais forte no futuro. Eu só preciso conseguir sair desse lugar. Tá difícil. Você estava do outro lado com ele, cara. Colocar ordem pública. Esse daqui. Cara, qual foi o caminho que você fez com ele? Eu cheguei nesta... Vou marcar com a seta. Eu cheguei nesta costa aqui. Peguei essas duas cidades. Aí eu desci aqui para bater no Eltarion. Peguei Lothurn. Aí eu vim aqui e peguei a Gerreal. Aí eu vim aqui e taquei o Portelistor. Aí eu voltei aqui e taquei a última cidade do Eltarion. Aí eu voltei para cá. Ataquei aqui de novo para tirar o deserto e tal aqui. Vim para cá. Depois eu subi aqui. Tirei pegar essa facção aqui. Aí eu voltei com ele para cá. E agora estamos ali. E por que... Nossa senhora, cara. É, praticamente um maratonista, né? É, o jeito, né? Essa aqui é o Mitoin. Olha lá os caras lá perto do Eltarion. E na esquerda ele para a City. E agora eu desnacracei. Ah, é, eles estão ali faz um tempo já. Tomando desgaste. Eles vão atacar na próxima turn. Eu vou aproveitar agora e ganhar uma XP. XP. Nossa, que merda. percentualidade que ainda é da Imaculada na minha região. Mas pelo menos aumenta esse spoiler da facção em 15%. Então eu tenho que construir. Ful. Ful. Acho que o meu próximo ovo vai ser esses caras aqui debaixo, velho. Os deuses dirigiram. Que caralho aqui me ataque. Abraça ruínio em eles. Destrução para todos. Eu vejo destrução. Ué, não era aqui que eu podia pegar. Os carinha de. Salamandra. Ah, na verdade era. Eu perdi a cidade. O que eu posso colocar aqui? Mais cara de lança. Que a gente perdeu alguns. Acho que eu fiz exatamente isso. Foi dois desses e dois desses. Que eu tinha perdido. No caso é melhor pegar desse aqui. No lugar desse salteador aqui a gente coloca. Mais um guerreiro do caos. O que eu fiz? O que é que você está ali? Eu perdi. O que eu vou fazer? Não alcanço ali ainda. Então vem pra cá. O que você está rindo do Shrek aí, meu? este é um cara chamado Shrek você está fazendo essa bagunça? Sim, D'Alamma. Sainte Weaver. Sainte Weaver. Ahn... Acho que é isso. Nenhuma batalha nesse turno? Aparentemente não. O cara aqui não... Estou quase precisando atacar o Troyes no final 10, mas eu prefiro que ele fique aqui machucado do que voltar lá para recrutar um exército full. Fica aqui dentro. Faz essas barulhas, Powers! E é isso. Gijurra! Eita, aí você tomou uma invertida, hein, Maggie. Do nada. Pelo menos nem eu esperava. Caraca! Os caras estão... E agora o Yves tomou uma invertida, eita porra! Eita! Sai correndo, Yves! Eita! 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 Que complicado, hein! Recrute o seguinte herói assassino! Olha! Vamos recrutar o Raffas de novo então! Vai pegar assim, tá escrito Slanesh do lado! Vai pegar assim, tá escrito Slanesh do lado! Vai ter espinho, tentáculo, vai ter tudo! Vai ser lindo! Vai ser lindo! Com certeza! Aí sim, hein, Kutof! Kutof, muito obrigado pela inscrição, velho! Valeu pelos seis meses que você tá acompanhando o canal aí! Jogar um LoLzinho mais tarde! Cara, depois que eu formatei o meu computador eu nem... Nem baixei LoL mais! Ah, não! Pera, você joga LoL? Já joguei, já joguei! Calma! Esse copo tá preso a acabar, hein, velho! Oi? Esse copo tá preso a acabar! Eu acabei de fazer cagada, cara! O que você fez? Obrigadão pela inscrição! Ah, não! Fiz certo, fiz certo! Deu boa, deu boa, deu boa! Eu tenho que alterar o nome desse cara daqui! Renomear pra Rafas! Cara, eu só joguei LoL! Porque vocês, cara, me achando o saco pra jogar! E eu quis mostrar que o jogo é pra casual, velho! Porque quem é bom joga Dota, velho! Ah, não, cara! Esse copo tá preso a acabar, pessoal! É, só a verdade! Eu ganhei agora aqui! Eu posso recrutar... Esse cara do meu chat aqui, mimimi, sou o melhor! Mimimi, sou o melhor! É o pai de suporte carregando a partida! Acontece, né, velho? Você carregou a partida? Opa, todas que eu joguei! Mas se é bom, então... Pô, tem um bagulho diferente aqui, ó! B-Shaft em Boy Charge! Ah, Marco? Show! É a construção dos canais de B-Shaft, hein! Cara, alcance e movimento em campanha! Mais cinco pra toda facção! É muito bom! Bastante coisinha! Mas eu vou fazer muralha! Esse Marco aí, basicamente, é a construção do... Pra você usar os canais do Império aí, pra andar de barquinho! Uhum! Legal! Cara, eu vou começar a descer com essas tropas aqui! Pô, Mega aí, a culpa é do pareamento, né, velho? Eu joguei com os caras level 40 aí, que vocês puxaram na partida e eu dei um pau em todo mundo, velho! O pareamento eu não controlo! Mas a partida eu controlo! Oh yeah! É... Nossa! Foi aí! O cara tá... Cê, velho! Tá fervendo! Tá fervendo! Cadê? Eu não tenho ícone diferenciado no nome do lado, ainda não fiz, por incrível que pareça! Cara, eu vou atacar a Correnburg e eu vou te chamar! Cadê o... Você melhorou já lá na Fosso Infernal o negócio pro level 4 dos monstros? Ahn... Não, velho! O Fosso Infernal ainda não tá... Excedente populacional... Não, tá level 4! Doze turnos só! Não, mas tá level 4 a cidade! Mas é nível 5 pra fazer! Mas não dá pra cê construir o level 4? Ah, cê já fez! Então cê liberou ali, ó! Os ogros de armadura! Obrigada! Oi? Cê liberou os ogros roedores de armadura agora! É esse mutante, né? É o... Armored Hat Ogres! Faz sentido ele ser de armadura! E o Burring Behemoth, que é basicamente um horror da ninhada melhor! Um horror da ninhada o que? Melhor! Boa! É... Eu vou... O que que eu tava vindo fazer aqui? Eu esqueci? Cê ia atacar alguma facção e eu queria me chamar! Eu vou colocar... Crescimento aqui! Cê vai atacar Stearns e vai me chamar, é isso? Vou! Cê vai atacar? Cê vai atacar Stearns e vai se salvar Cê vai atacar? Cê vai atacar! Não! É hora para chegar! Cê vai atacar! É hora para chegar na cidade! Não! Cê vai atacar! Não! Acho que não. Aqui tá parecendo que você não gosta muito de mim. Me pergunto por que, vamos ver. Tratados com vagabundos, tá marcando ali. Ah, que absurdo, cara. Que absurdo. Boa. Agora eu tenho mais uma coisinha aqui com carne. Que é este daqui, ó. Boa. Eu tenho mais carne. Tá rolando vários churrascos aí, velho. Aqui é open carne. Caralho, open carne é... É um evento que eu iria. Open carne. Open churras. Porra. Open bar é o caramba. Open carne, velho. Open carne é... É, é o que há. O fosso negro. Eu não tenho nada em um fosso negro, cara. Tá, vou só passar o turno aqui. Que eu acho que o pessoal, todo mundo... O Zoom se mexeu. O Osbofoice se mexeu. O Trot tá paradinho aqui, na real. Deixa ver esses malucos aqui. Eles têm aliança com o Karazakarak. Melhor não mexer com eles agora não, né? Você quer atacar quem? Stirland? É. Tem alguém mais em guerra com eles? Tem... O Hot Blood Tribe. Você pode falar pra eles te convidar e você só entra em guerra com eles. Não com os anães. Hum... Deixa eu ver se o Hot Blood Tribe não tá em guerra com o Karazakarak. Mas não importa também, né? Não importa. Ah, no próximo turno eu faço isso porque eu tenho que chegar com tropas próximas. Beleza. Mas já vou pegar o Trot. E dar umas bisogadas pra cá, né? Vai dar. Deixa na bordinha. Não, bordinha nada. Vou invadir. Open Carne não iria? Como assim, velho? Quem que não iria no Open Carne? O Ifrit falou aqui que não iria. Ah, não, cara. Pode vir carne de morcego? Não, pode. Óbvio. Open Carne você vai comer carne até de gato, velho. Mas é igual rodízio, tá ligado? Se você for rodízio de carne, velho, nunca pegue as primeiras carnes que vem, que essas aí é só o resto do resto pra você ficar cheio. Aí você vai, espera e pega as mais depois, assim. Enrola. Aí começam a vir as carnes que fizeram no dia. Picanha. Isso. Tem tudo, gente. Mas se você comer as que vem primeiro... Esses pessoas são meninos novos, né, Zeng? É estratégia de restaurante isso aí, velho. Meninos novos que nunca chegaram pedir uma picanha com gosto de borracha... Aê, Trish. A barrinha de Karazakaraque tá... tá bem vermelhinha aqui pra mim. É, pra mim também. É. Os vagamundos também amei pra mim. Pra mim também. Mas eu tô em guerra com eles, né? Você quer que eu te ajude na guerra com eles ali em cima? Não, tá de boa. Por enquanto eu tô na defensiva. Até eu conseguir trazer os exércitos do outro lado. Depois que eu chegar aqui com três exércitos... Fora os dois que já tá aqui... Aí eles não seguram. E aí depois quando eu chegar lá e começar a pegar a cidade deles... Eu vou pegar várias cidades pra construir... Redição de 1% de manutenção. Aí eu vou fazer mais exército. E... Morsk, a que que vocês querem, cara? Quer ser seu amigo. E quem que são esses caras? Urfjord and Striven. É, a tribo do Urso Homem. Acordo comercial, bora. O cara é um comerciante com o Selvagem, tá velho? Eu sou um rato muito astuto. Renda de comércio, mais 7 mil por turno. Opa, o cara atacou aqui, como eu falei. O que eu não pego com batalha, eu pego com... Com diplomacia. Cara, nunca deu tão certo a diplomacia de um rato. Como é que o pessoal gosta tanto de mim, velho? É uma pergunta a ser estudada aí, velho. Não é normal isso, né, Zayn? Não. O legal é que se você perguntou se era normal, eu cliquei no cara de nós e ele falou... Não! Não! Será que você vai querer atacar Gorseu, meu amiguinho? Ou você vai querer ir para Marimburgo? Em seguida para a destruição! Qual desses amiguinhos esse exército dele aqui? Sigdan Doskurgan. Sim... É um sangue de partícula, mas eles estão indo de longe! Esses caras que ultrapassou minhas fronteiras! Cão de partícula? Knood Frisk. Em seguida, você vê que eles não 구am e não foram alhamão. Tem tudo que eles têm agora! O que ele tem, velho! Eu não consigo ver o que eles têm... É, campeão de saltador e... Tem tudo que eu sou. Any weapons. Quem é um efe? Qual isso? Você gosta de me ajudar? Na terra prometida... Estamos lá, continua brincando. Coutelo de Bronze. Dizem que o Coutelo de Bronze veio de outra dimensão. Ancestral é terrível, ele pede sangue. Agora o Couto de Bronze é de um caos. Coloca isso aqui pra galera cansar menos O Ifrit falando que o Rodizzi transforma ele em outro ser É, eu vi, o cara aguentou 2 rounds Quando eu vou em Rodizzi de pizza, velho Rodizzi de pizza é sacanagem Vou mais em carne mesmo Nossa, Rodizzi de pizza eu... Eu me transformo em outra pessoa mesmo, velho Tem um de pizza aqui perto de casa Que a pizza é boa E os garçom ainda é firmeza Você fala assim, traz uma de peperônia O cara vai lá e traz É como se você não estivesse pedindo Só que você está no Rodizzi Ah, mas Rodizzi é normal isso, né? Pegou até os portões É, eu peguei só pra testar mesmo Pra ver se ele tinha guarnição aqui, ele não tem Então não é culpa de pegar o portão com o Belacor Triste, mas fazer o que? Com você aqui em cima A gente tem que terminar de bater em Avelorn Que provavelmente está recrutando algum exército aqui Então vamos passar aqui correndo A gente ataca eles no próximo turno Tem que destruir aquela facção ali também do portão da Fênix Felizmente o portão não dá dinheiro e não deixou eles recrutar nada Coloca a Praga da Ferrugem Coloca a Praga da Ferrugem Você aqui Você aqui Você aqui pediu pra mudar o nome, né? Pronto, mudei o nome Eu vou terminar É triste que talvez eu vou perder Gorsele mesmo Deixa eu ver como é que está a conversão de Gorsele Cinco Guerreiros do Caos Um Cavaleiro do Caos Um Cachorro 3 Fianna Fin 3 Finguard 2 Fembich 4 Criado do Caos É, talvez dê Muito talvez Aí além do negócio do rogístico que eu tava falando Que eu parei no meio, né Além dos caras se fermer e deixar você escolher o sabor que você quer comer No bagulho, vem incluso já Bebida à vontade Tipo, suco, água e refrigerante Pra mim que eu não bebo é maravilha Tipo, cerveja e essas coisas E aí dentro desse mesmo rodízio Vem hambúrguer artesanal Uns mini hambúrguer, muito bom Lá eu passo mal Já quase saí uma maca Esqueci os nomes, mas eu coloquei os nomes Aqui Eu tenho uma pequena impressão que esses caras aqui vão me matar Me invadir Quem? Esses malucos aqui É, se você declarar guerra neles com certeza Tem três exércitos É que eles estão em guerra com a tribe ali, né Você pode começar atacando por lá Em vez de atacar aí embaixo É porque eu não tenho exército ali em cima Hum, esse daqui Eu devia ter recrutado mais uma carruagem Mas agora já foi Evireze Coloca mais guarnição Coloca ordem pública Embora eu acho que não vai adiantar muito Cara, não tem nem muralha naquela cidade Mas só declaro guerra neles ainda Não Então tá safe Mas eu ia Só esperar mais um pouquinho pra declarar É isso, não vou conseguir mais nada aqui senão minha renda vai explodir Hum, Tororó que tem ouro Será que eu ganho dinheiro de ouro? Vamos descobrir depois Um café no rogistro que eu fui 9mm de café era 5 reais Meu Deus Meu Deus Dá mais de lido Vídeo iminente Mata dos grifos que eu peguei Até agora não deu ouro a nenhuma Ah, esqueci de colocar o nome do jacaré Que vocês tinham mandado É isso que você estava falando Tá, eu vou começar a vir aqui pra cima Com esse exército do Zoom Osbo Foice Vamos descer aqui Ficar em S Eu vou ficar na mata dos grifos Porque aqui vai azedar O Trot Infelizmente Não vou atacar agora Os caras Vou tentar subir com ele Tem que ajudar os parceiros Ali em cima Caracas Deixa eu ver O que que eu vou fazer Reikland Foi pro saco? Não, né? Não Tem uma última cidade Que eles estão montando Caracas lá em cima Acho que é a última Tem que ver na diplomacia Vou pegar ela Vou pegar ela Com o Caracas Na verdade aqui eu não alcanço Vou colocar ele Puta, não dá por um pentelésimo Cara, fiz cagada de novo Ah, parece que você não destrói É a última cidade deles mesmo? Ah, deixa eu ver Ah, onde é que eu vejo isso? Vai na diplomacia Vai na diplomacia Com o Reikland Aí você olha lá nos povoados Povoados? Não sei onde que vê isso Você tá na tela Conversando com o Reikland? Tô Então volta uma tela Que vai aparecendo todas as facções Procura o Reikland nessa lista E vai ter lá Povoados Uma coluna Aí o número é quantos ele tem Estou procurando Povoados os dois Então eu não sei onde tá o outro não Que nessa província de Caracas aqui não é Não Vamos lá Tá, eu preciso fazer uma fortaleza aqui Mas não vai dar dinheiro Não deu dinheiro Boa Três turnos Pra fazer a fortaleza Acho que esse daqui foi Muito rápido Rafa 00002 Vai vir pra cá Daqui um bom tempo ele aparece ali Eu realmente não sei onde tá o Império Não tenho mais dinheiros Não tenho mais o que fazer Pelo jeito Só ainda tá Tá bem alta Só ainda? Cinco mil mais ou menos Quatro, nove, nove, oito Você poderia deixar lá em Fossa Infernal Um senhor temporário Vou recrutando Ogro De armadura Pra você trocar com os exércitos Que você tem ogro Que você tá aí Lá embaixo É, o problema de fazer isso É que eu ainda tô upando as cidades, né Eu No próximo turno eu começo a fazer isso Eu não tenho senhor Não tenho nem dinheiro nesse turno agora Só pra deixar os outros exércitos mais fortes mesmo Sim Depois eu vou passando com ele Só desovando os outros Os ogros, né Opa O Tyrion veio atacar o Belacor O Tyrion, a gente sabe que isso não vai dar certo Olha o seu exército, cara A gente sabe que isso não vai dar certo Pera, só vou Colocou uma galera pra limpar, foi boa Eu tô vendo esse rio aqui Descendo Ahn Bom, esse tem uma caralho de arqueiro Deixa eu ver Deixa eu passar esse daqui Eu não vou te dar um vermelhinho agora Porque eles estão bem machucados Beleza Pode pegar esse aqui também Que você gosta bastante Os feimbícios Vai ficar na muralha É meio Suicídio Porque eles vão vir aqui Atirar na gente De graça Muito barqueiro, né É Eu vou esperar eles virem aqui se matar No chão A gente espera tipo Colar na muralha de cover E tipo onde? E é Você fica Eu tô aqui na esquerda Eu vou ficar os dois no mesmo Ou eu fico na direita aqui Fica aí na direita Batendo esses piqueiros aí Vai vir um reforço aí depois Mas acho que você mata esses piqueiros Antes de chegar Tá, e esse negócio Que você falou De ficar do lado Da muralha Assim É, olha aqui Como eu coloquei as minhas Atrás da muralha Assim As outras infantarias Que nem eu aqui Isso Aí você nem vai se foi muito Que não tem arqueiro Eu vou abrir esse portão E meter a porrada neles Então Se eles chegar perto Dá vontade O problema é que tem arqueiro no reforço Pronto? Pronto Ainda bem que eles não catap... Nossa Ele já tá Me tacou-lhe alguma coisa Aqui Regeneração É, a gente tem esse kill do portão Por algum motivo De invocar uma grande águia Tá mega bugado isso Você pode invocar uma águia? Posso Eu vou inflamar Invoca, ué Cadê a águia? Tá em cooldown Ah, não Tá cheio de tropa atrás Líder aqui Olha o predict Sim, eu deixei lá pra eles Eu tomo a flecha Olha o predict Lá do meu lado Tô vendo, tô vendo, tô vendo Nooooh Nossa Nossa Ué Do nada Tacaram umas pedras Gente Lá do predict De novo Isso Porque eu acho que não vai pegar muito bem não Olha a águia Agora vem a águia Cadê a águia? Tá invocando Onde? Olha a águia Nossa Os águias estão vindo A águia é muito forte? Não Boa Os caras pararam aqui fora Eles vão subir a muralha Eles vão subir a muralha Pode colocar a gente na muralha Não tem aquele do seu lado Agora pode subir Vamos brigar então na muralha Não tem açıl Não temelenos Jesus Deixar Deus Vamos Donton Linha O que foi? Está indo na minha águia? Não, estou rindo do que estou fazendo aqui. Acho que estou fazendo cagada na real. Por que? Eles estão chegando com o Carqueiro. Cara, no fim death ele ficou meio doidão aqui, cara. Normal. Você saiu de controle muito boa. Não, mas ele saiu de controle fora da muralha. Está de boa. Está de boa. Vou colocar uma águia do seu lado para os arqueiros. Vamos lá, monstrinhos, vamos sair. Por que os finguards vão para o saco. Eles devem conhecer, irmão. É um Carqueiro, velho. Mesmo a gente não tendo acesso a nenhuma construção no povoado, a Toei está level alto. Está construindo. Está saindo um projeto mágico. Vou ativar a Toei aqui então. Não, foda-se. Pronto, a Águia está segurando o tiro dos arqueiros aí para o seu carinha sobreviver. Boa. Mas é um problema que ele está doidão, né? Ele não vai sobreviver mesmo assim. Se ele está doidão é a seleção natural, vai fazer o que? Vai ficar doidão na batalha, velho? É verdade, né? A Águia voltou, vai lá e distrair os caras de novo. Eles saíram, pode tirar. Volta eles aí. Deixa os finbichos correndo louco para cima que eles aguentam. Os finbichos aguentam? Pode descer o dinheiro do caos também. Descer com eles? Está doido, né? Vambora, vamos para cima. Poxa, está descendo mesmo, cara. Eu posso descer pela escada deles? Ah, eu não posso usar a escada deles para descer. Como assim? Mas eles vão invadir pela muralha? A Águia só é boa no Steel Fate, gente. Porque ela causa sangramento. A Águia só é boa no Steel Fate, gente. Porque ela causa sangramento. A Águia só é bom no Steel Fate, gente. A Águia só está regulação. A Águia só está na pele em geral. Não, que tá tranquilo. O único problema é que... A Águia só está na pele em avó. Poxa! Eu não posso tirar os guerreiros da muralha, porque senão eles pegam a muralha, né? Só se tiver alguém aí. Tudo é caos! Agora é o nosso tempo! É hora de despoilar! Esse que está no portão seu aí, pode mandar na muralha para ajudar ali. Eu estou vendo que tem bastante gente. Na muralha? Não, eu vou passar ele na verdade. É para franquear esse cara aqui que está aqui em cima. Tem um ali que está com franque totalmente disposto. Você sobe ele do outro lado ali, franquei ele. Deixa eu voltar com o meu fanbeast. Essa muralha fica bugando os comandos dos caras, velho. Normal. Tem um arquimago aí no seu carinha. Tem que salvar seus fanbeasts. Sim, estou vendo. Temos perdidos! Temos perdidos! Porque só no Age of Sigmar eles fazem isso, eu sou o sede. Esquece isso ai meu! Ah, um arqueiro aqui... Esse ai está muito perto da linha... Eu disse que não daria certo, Tyrion, por que você não me escuta? Nossa, só o Tyrion na Arquimaga... Caraca, o Belagor matou 330! É nos pêndulos dele, né cara? Dá muito dano o pêndulo! É que é perfurante. O Tyrion não consegue sair do meio dos guerrilhos do caos. Quero só machucar um pouquinho ele. Quero matar ele. Fome pra caramba também, velho. Agora correu, meteu o pé. Ah, então já tá bom. Dois heróis machucados.